Oi, eu sou a Milly. Esse é um vídeo difícil de fazer, mas é importante, porque deixo um apelo no final. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda. Muitos estão impactados pelos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul, e nós também. Moramos em Santa Catarina, e apesar de eu ser catarinense, como a minha humana, ela foi ainda criança para o Rio Grande do Sul e viveu a maior parte da vida lá. Meu humano é gaúcho, nascido e criado na terra de Érico Veríssimo. Sim, eu andava pelas mesmas ruas que ele andou, e todo dia passava em frente à casa de Érico Veríssimo, quando ia para a escola. Cresci sabendo da importância dele. Em diferentes momentos, os humanos deixaram o Rio Grande do Sul para complementar a sua formação acadêmica. Foi nesse momento, com o contato com outras pessoas, que ser gaúcho não pareceu mais ser tão legal assim. A visão de fora sobre o estado era diferente. Houve implicância até mesmo com o modo de falar. Que bar é bem coisa de gaúcho. Por anos a fio, na primeira década deste milênio, esse contato com outros foi fazendo com que o sotaque fosse perdido, e algumas expressões idiomáticas simplesmente deixaram de fazer parte do vocabulário. Nunca vi meu humano soltando um único, mas bate. Quanto a minha humana, coisas que ela ouviu dos próprios professores na primeira semana da pós-graduação, entrariam naquela lista de assédio moral. Então, as expressões idiomáticas foram ficando não apenas mais escassas, mas também houve uma espécie de autocensura, muitas vezes trocando o tu por você. Mas o sentimento dos humanos com o sul sempre se manteve. Não há palavras para explicar o valor de escutar um bar longe de seu estado. Maspache! A língua nos dá um sentimento de unidade, de identidade e também uma saudade da terra. Assim como o hino riurandense, assim como as cores da sua bandeira. Caramelo não era só um animal em risco. Ele era e é o símbolo de um povo. É triste e muito sofrido ver a terra sendo castigada com chuvas e até mesmo o lugar onde meus humanos se conheceram, sendo arruinado com enchentes e deslizamentos. Por isso não houve clima nenhum para postar nada novo no canal. Do material que já havia sido gravado antes da tragédia, teve apenas um vídeo sobre matéria escura e haverão alguns shorts relacionados a vídeos passados. O vídeo de hoje, além de ser um desabafo, também é um pedido. Em algumas postagens da aba comunidade do canal, eu indiquei ONGs que estão arrecadando doações para animais abandonados. Repetindo, se você puder doar algum valor, há diversas entidades sérias para tal. Nós mesmos já doamos um tanto, roupas cobertas além de rações, mas gostaríamos de fazer mais. Uma iniciativa que eu achei bem interessante foi que diversos municípios de Santa Catarina adotaram cidades do Rio Grande do Sul. Essas prefeituras, além de enviarem doações, também estão enviando pessoal qualificado e maquinários pesados para ajudar na recuperação destas cidades. Eu também gostaria de adotar uma cidade, ou, quem sabe, uma família. Mas todos temos limites. Eu mesma nem tinha um lar antes de ser resgatada. Isso foi 15 dias antes de dar à luz, o que tornou a minha maternidade bem especial. Fico triste ao imaginar que algumas mamães, após esperar tanto pelos seus bebês, perderam tudo. Meus humanos até fizeram uma enxoval de bebê pela primeira vez na vida, e nem tinham ideia de quanto tudo, tudo é caro. Não surpreende que as pessoas passem meses planejando para uma chegada de um bebê. Então, resolvi dar um passo além. Decidi que, para aqueles que pretendem comprar algum livro que indiquei nas minhas resenhas, ao fazer qualquer compra utilizando os meus links da Amazon, eu repassarei integralmente toda a comissão recebida para o Rio Grande do Sul, na forma de ração para gatinhos e artigos para bebês. Lembrando, compras feitas com esses links não acarretam em custo extra para vocês, mas deverá ajudar bastante o povo gaúcho, incluindo os meus irmãos felinos. Meu canal é pequeno e tenho poucas vendas, mas me comprometo com essa causa por tempo indeterminado. Cada real doado é importante. E conforme for conseguindo repassar valores, vou atualizando vocês na aba comunidade. Se vocês puderem, considerem ajudar desta forma. Sei que é complicado ficar pedindo doações, mas esse caso é diferente. Se você já pretendia comprar algo, considere essa possibilidade. Me agradeço a quem puder ajudar. Até.